Música Salve galera, tô com a Classe Palitinária com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui ó, vídeo atualizado, beleza? Do layout dessa base aqui, certo? Conta nova, a galera tá perguntando aí na live como que é o layout dela e tudo mais Então eu vou gravar um vídeo, toda vez que alguém aí tiver o interesse de verificar este layout Aí é só ir na descrição, vai ter aí tá, tem a playlist todas aí de layout de base Para você poder estar vendo, esse entre outras tá, vai estar na descrição Esse aí vai estar adicionado lá, e eu vou colocar o link também no comando da live Né galera, beleza? Eu foquei aqui em fazer logo uma muralha de level 4 Tá vendo? Ó, eu coloquei aqui essas partes aqui na parte, ó, pode ver que aqui dentro ela tá desprotegida Tá? É, tá level 2 galera, mas como tá com as muralhas, a muralha é level 4 aqui ó As opções, eles não vão conseguir passar né galera, beleza? Olha essa parte aqui, toda fechada no aço Depois aí, mais pra frente, né? Um bem mais pra frente Vou passar isso daí para o level 5, tá galera? Olha aí ó, aqui tá toda no level 2, né? O chão também todo no level 3 Tem o esquema das árvores, tá galera? Tem um vídeo mostrando aí os itens que protegem aí as suas... as paredes, né? Que nem essas moitas aqui ó, essas cercas-vivas, árvore Esse depósito aqui, os invasores eles não quebram, tá? Então se você colocar isso aqui circulando a base, os invasores eles não vão passar aqui No meu caso, né galera? Tanto faz, porque tá toda protegida Eles não vão passar de qualquer jeito, né? Mas nesse caso, ó, aqui tá tudo protegido, ó Tá vendo o árvore aqui, ó? Aqui não precisa... Pô, daqui eles não quebram Aqui tá desprotegido, né? Se eles fossem passar, tá vendo? Essa casinha do cachorro não protege aqui também Mas praticamente minha base, ela tá toda protegida aí na árvore, né? Nessa parte aqui ela não tá, tá? Ó, então esse aqui é o layout Beleza? Agora eu vou mostrar as bancadas aí, beleza? Leia, deixa eu chegar um pouquinho mais perto Vou mostrar aqui, ó Essa aqui é a parte onde fica a bancada do armeiro, né? Entre outras coisas Aqui, pra você poder fazer a queima, né galera? Fazer o aço, entre outras coisas Essa salinha aqui meio básica, tá? Só aqui o quarto, né galera? É pequenininho, né? Fazer um pouquinho mais o banheiro aqui, ó Vou colocar uma porta aqui também, né galera? Passar aí para os dois lados Beleza? E aqui a sala, o cofre, a sala de baús, né? Os baús principais aí, tá? Aqui tem mais uma quantidade Aqui as áreas que eu vou deixar pra fazer jardim Entendeu? Colocar as decorações E tudo mais, ó E visto de perto, ó Olha aí, a parte do drone, né? Algumas bancadas Beleza? Olha aqui, ó O que eu tinha falado da bancada do armeiro Vou mostrar aí, tá? Tudo, tudo, os itens aí Ó Beleza, galera? Tem um fogãozinho ali, essa parte Agora que eu ia ser decorações E tem uns zumbis aqui, ó Da caixa infectada, né galera? Tem um esqueminha da caixa infectada aí Pra você ficar farmando pontos infinitamente aí, né? Já deixei tudo preparado, beleza? Então essa sala aqui, tá? Ela não é tão importante assim Eu guardo, por exemplo Coloco a alimentação pro cachorro aqui Um pouco mais perto deles Algumas roupas um pouco mais raras aí, né galera? Não tanto assim Martelo Coisas quebradas Entendeu? Deixa aqui Tá galera? Tem que até que vou ler esses baús aqui, ó Aqui é... Aí, ó Cola Fita azul A maioria tá lá no assentamento, né galera? Vou trazendo aos poucos pra cá, tá? E tintas Olha, um baú lotado de tintas Beleza? Vou deixar ele mais cheio aí, né galera? Vou mostrar logo os cachorinhos aqui, ó Deixa eu ligar essa bocada Olha aí E outra, galera Considera deixar também O likezão aí Pra fortalecer Que ajuda demais aí No desenvolvimento do canal Tá bom? Beleza? Mandar um grande salve aí Para o Fábio Marchiori Galera Fortaleceu aí Num pix monstruoso, tá? Pra gente poder Fortalecendo o canal aí E fortalecendo Pra gente poder tá fazendo o sorteio Quando tiver Trinta mil inscritos Tá, galera? Trinta mil inscritos aí Será realizado aí Um sorteio de cem reais Hein, galera? Tá, pego Vamos ver se eu faço Em gift card Isso daí, tá? E o Fábio Santos Também, tá, galera? O Fábio Santos Ele já me mandou também Um cem Cem, ó Cem milão aí Cem milão de reais Pra gente poder tá fazendo O sorteio Isso será Isso vai acontecer, galera? São duzentos reais, hein? Beleza? Em prêmios aí Tá, galera? Isso vai acontecer Quando o canal chegar Trinta mil inscritos Tá? Foi a condição aí Que eles colocaram Então Só deixar o likezão aí Né, galera? Se inscrever Pra, ó Sucesso, galera Pra chegar nos trinta Esse aqui é bom da bagunça Tá? Esses bons aqui, ó Aí, ó As bancárias De armas Beleza? Coloca mais um aqui, ó Olha esse adesivo Ficou legal Aí, deixei Adesivo não O negocinho ali, né? Aqui o depósito Tá? Tá lutado aí Também, né, galera? Inspira aí O baúzinho De ativar Essas carvalhas Aqui também, ó Beleza? Aqui tem umas coisas Assim, eu vou juntar Essas caixas do penidor Tá? Modificações aí Também Pra gente poder Tá fazendo Um pequizinho As modificações Aqui o que não sobrar De farm Eu jogo nesse ponto Tá, galera Tá vendo? Os baús aqui Eu ainda não evoluí todos Beleza? Porque eu tenho já Bastante recurso Pra poder estar evoluindo aí Né, galera? Eu não evoluí Porque eu Como eu não tenho Tudo lotado ainda, né? Pô, caramba Eu joguei tudo pra cá Eu não tenho tudo lotado ainda Então Não tem necessidade De eu estar evoluindo E gastando material agora, né? Seria bom aí Eu já estar evoluindo, né? Mas Vou guardar aí Vai que Vem alguma outra coisa aí Antes que eu precisa Estar usando esses coros Eu vou passar pra cá Deve ter jogado aqui Errado, né? Perfeito Beleza? Mandar um salve também Para o membro Dark parceiro do canal Tá, galera? Beleza? Que é o GW Seus, galera E sempre está fortalecendo Aí também É No superchat Né? Já chega aí No superchat Galera Brigadão mesmo Pelo apoio de todo mundo Tá? Beleza? Vou gravar um vídeo especialzão Aí mostrando E agradecendo a todo mundo Tamo junto A gente tá com 29 já É 29 mil inscritos Hein, galera? Eita 29 mil inscritos Garoto Colocar as peças de torreta Pra cá, né? Fica lá Mas Tem que dropar um pouco Quase, né? 20 peças ali Pra dropar isso Já foi melhor, né, galera? Deixa eu colocar Essas coisas aqui, ó É Cobre Beleza? Olha aí, ó Deixa eu colocar mais carvão Deixa eu pegar mais carvão aqui Daí eu coloquei pra Produzir mais Né, galera? E agora? Aí, perfeito, tá? Deixei produzir Nesse daí, galera Agora deixa eu colocar Vou ficar aqui também Por enquanto Né? Por enquanto Beleza? Então chegamos aí Ai, tem esse baú aqui, né, galera? Ó Baú de peixe Essas coisas Aqui você já vira Beleza? E aqui eu tenho que tirar Essas coisas depois daqui Colocar um aço Pra produzir E tem mais um baúzinho aqui, né, galera? Freixo Entre outras coisas aí, ó Titânio, né? Isso aí que tu dá, né, VIP? Beleza? Agora, tem essa parte que eu já mostrei também, né, galera? Então finalizamos aí o tour Pela base, né? Tem aqui o cofre Os discos aí Do hotel e tudo mais A geladeira também, né, galera? Tem mais alguns baúzinhos aqui Que é armas aí de fogo Dos eventos aí Beleza? E olha aí, ó Algumas coisas aí Aleatórias, tá vendo? Mais uma cerejeira aqui, né, galera? Mais algumas arminhas da Genesis Aí, certo? Beleza? Vamos mostrar a garagem ali, ó E outra, galera É... Pera aí Vamos mostrar a garagem ali Não vai... Não vai embora do vídeo Seu seu likezão não, tá? Seu likezão fortalece demais Aí, ó A motoca, galera Beleza? Seu likezão fortalece demais Então considera deixado aí Eu não tenho muitas motos aqui, não, tá, galera? Não vou nem mostrar as motos, não Porque como é uma conta inicial Praticamente eu não tenho nenhuma, né? O que eu consegui ali Foi na caixa do infinito agora, né? Beleza? Ah, tem vazão ali também Para poder estar fazendo Então vou ficando por aqui, galera Obrigado pela sua presença Esse vídeo é bem rapidinho, hein? Mostrando o layout da base Antes que eu esqueça Mostrar essa parte aqui fechada Olha aí como que é a base Ela toda fechada Tá vendo, ó? Da hora, né, galera? Fala verdade Bacana Beleza? Então tá aí Espero que você tenha curtido, tá? Deixe aí nos comentários aí Como que você Protegiu a sua base Se você já fechou no level 4 Já tava no level 5 Tá utilizando o esquema das árvores Né, galera? Que sempre fortalece aí Beleza? E deixa E comenta aí Para eu saber Que você assistiu até aqui Eu sempre deixo a palavra-chave, galera No meio do vídeo É, no meio No final, tá? Vai ter uma palavra-chave No vídeo curto Geralmente eu não coloco não, tá? Beleza? Mas sempre dá uma olhadinha No vídeo todo, galera Procura a chave Que aí eu mando o salve Não tem um salve Que aparece no início do vídeo Se você localizar a palavra E digitá-la A hashtag aí Nos comentários Eu vou lá E mando o salve No próximo vídeo, né, galera? Eu coloco o seu cartezinho Ali no início, tá? Beleza? E também você pode estar realizando Aí, galera Um LivePix Isso mesmo, ó Deixa eu mostrar aqui Para vocês aqui, galera Antes de finalizar o vídeo E dá para mandar uma mensagem, tá? E eu leio a mensagem Se você quiser, aí, galera Ó, deixa eu colocar aqui, ó Tá vendo, ó LivePix Mande uma mensagem E aparece Você clica aqui, ó Vai estar na descrição do vídeo, tá? Ó, ir até o LivePix Olha aí, ó Tá vendo, ó Dá para você fazer várias coisas aqui, galera Tá? Pode se divertir à vontade aqui, ó Pode se divertir à vontade Aí você manda uma mensagem E eu leio essa mensagem aqui no... No... Em algum vídeo, tá? Não vou falar É... Que eu vou ler, assim Já logo no próximo vídeo Pois às vezes Eu já tenho um vídeo gravado, né, galera? Beleza? E... E eu mando um salve para você aí No... Quando eu for gravar um vídeo novo Tá bom? Obrigado pela presença, galera Um grande abraço E... Fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.